O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O cemitério de Itapes, um dos cemitérios mais antigos da região, foi em pauta de um pedido de providência do vereador do Democratas Eduardo Sinchen. O pedido do vereador solicita o cercamento da área, pois segundo o vereador, a área estaria servindo a criminalidade. No dia 2 de março, eu protocolei na Câmara um pedido de providência, foi aprovado por unanimidade, solicitando a realização de cercamento no cemitério municipal, a colocação de luminários no cemitério municipal, a colocação de guarda noturno no cemitério municipal e uma portaria de acesso ao regramento. Para evitar a entrada e saída livre de pessoas que não vêm ao cemitério com a finalidade de visitar o Campo Santo, e sim de praticar crime, de roubar, de depredar e de usar drogas e usar o cemitério como rota de fuga. Juntamente com esse meu pedido de providência, eu protocolei um pedido, um documento, do comandante da Brigada Militar e um documento da delegada da Polícia Civil, dando ênfase ao meu pedido. Pedido esse que foi para a Prefeitura, para a realização desse serviço. É um serviço que, no meu entendimento, não tem um impacto financeiro significativo para uma Prefeitura, dada a questão ética que está sendo violada, a abertura de sepulturas, a violação de sepulturas. Esse é o principal problema. Eu, como cristão, eu como cidadão, eu como contribuinte, não aceito que uma área que deveria ser zelada pela Prefeitura esteja hoje servindo a criminalidade do município de Itapes e todo tipo de barbárie possível praticada por marginais que usam o cemitério. Então, eu fiz essa denúncia ao Ministério Público, pedi a intervenção do Ministério Público dessa questão. Eu não aceito que uma área pública esteja servindo a criminalidade dentro do município de Itapes, em especial o cemitério municipal. As pessoas não aguentam mais recuperar os jazigos dos seus entes queridos em Itapes. É uma vergonha isso que acontece. A pessoa coloca o vidro, no outro dia o vidro está quebrado. A pessoa coloca a grade na frente da sepultura, no outro dia a grade é roubada e a porta também. Então, é uma vergonha. Isso é uma coisa inadmissível. As pessoas não aguentam mais. Os moradores de Itapes não aguentam mais ver uma área pública, uma área que deveria ser respeitada pela questão ética, porque aqui estão os corpos de todos os entes queridos moradores de Itapes. E a Prefeitura Municipal cruza os braços e não faz nada. Os maconheiros vão tudo ali para dentro e arrebentam tudo, os túmulos. E grades roubam tudo, roubam aquelas coisinhas que tem, que botam as fotos, que é tudo cheio de mármore. E as argolas também, tudo eles roubam ali. Então, você acha que é uma boa então fazer um cercamento? É uma boa, é uma boa. E a senhora acha que vai funcionar com esse cercamento? Pela quantidade de... Pela quantidade dos roubos que andam por aí, eu acho que vai aliviar um pouco, né? Então, amenizar. É, amenizar um pouquinho só. O que a senhora acha desse projeto de cercamento então em volta do cemitério? Eu acho muito importante, porque as pessoas roubam, fazem tudo, quando tem coisa aí dentro, roubam as portas, roubam todas as coisas, e se fazer um cercamento vai resolver algum problema. Muito problema vai resolver. Portas de azigo, que é alumínio, eles roubam tudo. O roubam tudo, quebra o lampa, não tem coisa aí. É um horror, né? Então, acho que desse um cercamento mesmo aí era muito importante.